Bem-vindos à leituras da semana. Finalmente, acabei o Poço da Ascensão, o segundo livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson, ou da trilogia Mistborn. O que é que eu achei deste livro? Bem, este livro sofre do síndrome do segundo livro de uma trilogia, o que significa que há algum desenvolvimento das personagens, há algum desenvolvimento do mundo e da trama, mas em comparação com o primeiro livro acaba por se arrastar um pouco. No entanto, eu continuo a gostar da escrita do Brandon Sanderson, do mundo que ele criou, se calhar eu vou aqui algumas coisas que podiam ter sido abordadas de uma maneira mais rápida, só na medida em que tornava a leitura mais rápida e realmente o terceiro livro poderia ser ou não maior. No entanto, eu continuo a gostar, não há grandes críticas a fazer ao Brandon Sanderson nem a esta série e por isso mesmo continuo a lhe dar 5 estrelas, mas tenho que dizer, não é uma das minhas séries preferidas, mas acho que está muito bem escrita, muito bem construída e por isso mesmo merecem as 5 estrelas, na minha opinião. Obviamente que estou curiosa com o que é que se vai passar a seguir, há aqui uma série de personagens que continuam a deixar-me interessada, por isso saber qual vai ser o papel delas no próximo livro. Em termos de contos, para o Abril Contos 1000, li os contos de São Petersburgo do Nicolai Baugol, estou neste momento a ler o último, mas devo acabá-lo hoje ou amanhã por isso mesmo, vou já inserir nas leituras. O primeiro é o primeiro é o nariz, o segundo, o capote, o terceiro, o diário de um louco, o quarto, a avenida Nevsky e por último, o retrato. Eu gosto imenso da escrita do Nicolai Baugol. Nicolai Baugol foi um autor russo. Estas obras foram traduzidas diretamente do russo por Nina Guerra e Filipe Guerra e estas edições são da Assírio e Alvin e valem a pena. Não só porque tem algum contexto em relação ao próprio autor, como também tem um contexto em relação à vida russa, na época em que os contos se passam e foram escritos. E por isso mesmo, de calhar de outra forma, havia pequenas partes do texto que não eram perceptivas e isso é uma coisa que é de louvar e nem todas as traduções, nem todos os tradutores têm este cuidado e eu acho que por isso mesmo é de louvar e é preciso mencioná-lo e de valorizá-lo. Estes contos retratam a vida de São Petersburgo em 1800 e troca o passo, mas com uma visão muito própria do Nicolai Baugol. Estes contos não têm só um pouco de crítica social, retrato social, têm também humor um pouco negro, em alguns casos metem também fantasia, portanto, é de tudo um pouco. Segundo os tradutores, o Nicolai Baugol realmente, quando escreveu estes contos, escreveu estes contos, trouxe alguma novidade à literatura, pelo menos russa, e por isso mesmo acho muito interessante estes contos. Eu já tinha lido, eu penso que foi o retrato, que é a releitura, o retrato e o nariz, já os tinha lido e já os tinha gostado bastante deles e por isso mesmo, no Abril, contos de mil, quis reler estes e ler os outros. Existe também em português uma outra edição que se chama Contos de São Petersburgo e que tem os 5 contos e é pela saída de emergência, mas eu não conheço a tradução, não sei se são pelos mesmos tradutores ou não, não consegui descobrir, mas pronto, é capaz de ser um pouco mais barato do que comprar 5 livros. Outras leituras que eu fiz nesta semana, continuei a ler o Equal Rights do Terry Pratchett, do qual estou a gostar bastante, falta-me menos de metade do livro e está a valer a pena. Esta semana continuo a ler o The Goldfinch, eu no final vou ter que fazer uma opinião sobre o The Goldfinch quando acabar o livro, mas por isso mesmo, continuo a ler. E esta semana foi só isto, não li mais nada, então agora até ao final do mês espero ler mais uns contos, ainda não sei quais, mas irei dizer-vos o que é que andam a ler. E vocês, o que é que leram esta semana? O que é que andam a ler? Estão a participar nalguma maratona? Eu não estou com tempo para maratonas, preciso-me concentrar em outras coisas, mas fica com pena de não participar nas 3, pelo menos, que eu vi que estão a decorrer. Digam-me nos comentários se estão a participar nalguma ou o que é que estão a ler e se já leram muitos livros ou muitos contos para Abril Contos 1000 e até ao próximo vídeo.